Olá galera do Tá Valendo Comigo, Zaneto Furtado, aqui na internet, no YouTube. Olha, agora eu vou mostrar para vocês em detalhes o modelo Van Ducato 2017 e modelo 2018. Esse modelo aqui é o modelo, vamos dizer assim, o modelo Vitro, modelo só com vidros. Ele é ideal para aquele público que quer uma Van dessa, não quer a bancada original, mas ele quer transformar ela em um negócio, um modelo de negócio. Então, para evitar que ele compre a Van completa com a bancada e tudo, e no final sai da concessionária, leve para uma empresa de transformação e tem que subtrair tudo de dentro para colocar do jeito que ele quer, e perder esse dinheiro do que já vinha nela, da bancada, então a Ducati está, a Fiat, através do Ducato, da Van Ducato, eles têm essa opção aqui, que é a opção Van, que ela tem apenas a parte do envidraçamento, sem a parte interna, sem a bancada de passageiros. Aqui está fechado, vamos ver aqui na lateral. Vou mostrar direitinho aqui. Está travado, deixa eu destravar aqui ela. Vou mostrar a parte interna dela. Destrava-se. Deixa eu ver se destravou. Para mostrar a parte interna dela. Ela não tem absolutamente nada, apenas as laterais envidraçadas. Então, com esse modelo aqui, quem quiser investir na van para colocar o seu negócio, pode estar colocando ela nessa versão, vamos dizer assim, pelada, e estar colocando poltronas, fazer seu motorhome, fazer seu foodtruck, enfim, fazer aquele, instalar aquele negócio que ele quiser. Um pet shopping, enfim. Ele pode estar levando o seu negócio até o seu cliente. Então, dessa forma, a Fiat, através da Ducato, está disponibilizando esse modelo. Você que já vem assistindo os modelos anteriores aqui na sequência de vídeos, que eu gravei aqui para o YouTube, só lembrando que, mais uma vez, a parte interna da cabine, realmente, ela é igual para todas, né? Toda linha, não tem diferença. A única diferença são alguns opcionais, como o kit multimídia, mais o painel completinho, né? O painel, ele é o mesmo modelo, o mesmo acabamento, a mesma funcionalidade e a mesma ergonomia para os demais proprietários das outras versões da linha Ducato, da Fiat. Poltronas, acabamento, olha, muito bom, ok? E só lembrando que essa versão também vem com esse banco central, com esse porta-copo, porta-garrafa e esse local aqui, prancheta, para você colocar seu notebook ou até mesmo seu tablet e estar trabalhando aí com mais facilidade, né, e ergonomia, ok? Esse é o modelo cargo, aliás, esse é o modelo van Ducato, né, que vem apenas com a área em vidraçada para você, a partir daí, montar, estilizar, customizar a van de acordo com a sua necessidade para a aplicação que você vai começar a trabalhar, ok? Continuem com a gente aqui no Tá Valendo Comigo, Zé Neto Furtado. E não esqueça de curtir o nosso vídeo, se não tiver se inscrito ainda no nosso canal, se inscreva e compartilhe com os amigos, ok? Gostou? Dá seu likezinho aí e ajuda o nosso canal a crescer. E eu também quero aproveitar aqui e convidar você a participar das nossas redes sociais através da nossa fanpage. Coloca lá, tá valendo com Zé Neto, tudo junto, Zé Neto Furtado, espaço Furtado, ok? E nos seguir, ok? E se você quiser me seguir também no Instagram e ficar bem informado, é só colocar lá no Instagram. Zé Neto, tudo junto, sem acento, Zé Neto, underline Furtado, ok? Eu estou esperando pela sua companhia também no Instagram e na minha fanpage. Valeu! Tchau!